Lava Ótica 2 Hills, tá? Que estará aberto na próxima segunda-feira, portas abertas na próxima segunda-feira, pronto pra te atender, tá? Exame de vista de graça, armação de graça pra próxima segunda-feira. Exame de graça, armação de graça. Lá você paga apenas a lenda e parcelada em 12 vezes, tá? Erlinho, onde é que fica a Ótica 2 Hills? Avenida Pedro II, 147, em frente à antiga Energiza, antes do Mercado Central. Você vai ter muita opção lá. Entre em contato com a Dona Zefinha com esse número que tá na tela, tá? 9-8-7-6-4-77-10 e ainda o telefone de Maria, 9-8-7-8-4-6-4-8-6. Se o seu problema tá sendo à vista, procura Dona Zefinha segunda-feira, loja aberta, com maior tirinete em promoção para você. Ó, hoje, hoje é o dia 13...